Bluebeats, pretend they don't know Cara de bandida, não sou sua amiga, não sou sua inimiga Eu faço dinheiro, você faz intriga A buceta falsa não tanca na minha Fazendo uma andada correr Engolindo de que nega com flor Lotando baile e casa de show Fazendo trap com funk e som Minha buceta é a refeição mais cara que você já comeu No fundo aquela vadia quer ser eu A última otária que tentou morreu Favorita protegida de Deus Você não me impressiona, sua marra não me afronta Fumo bomba e você fuma ponta Não me desce sua cara de tonta Fiz tanto meu trip, faço o que eu quiser Porque se eu não caixota, nego, fiz balé Por isso que ele nunca sai do meu pé Só chato e água não vai ter café No meu carro o bicho contando plaquinha Pensa que é miragem quando me vê Não dá na sua cara tipo 5D Sabe que eu não canso viciado em fuder Você não me confunde com essa group Sou eu, passe e eu lanço o truque Sou eu, passe e eu lanço o truque É que você me adora que me acha foda Sei que te incomoda A faixa rosa ser eu É que você me adora que me acha foda Sei que te incomoda Minha postura de bandida É que você me adora que me acha foda Sei que te incomoda A faixa rosa ser eu Sou 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 eu